O Lírio é uma flor linda Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte O Lírio é coisa linda, maluco igual é O Lírio é coisa vela, é rico em Portugal é Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte O Lírio é uma velour bela Um mata e outro desata Vou fazer um ramo dele Para levar para a ponte da barca Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ai Lírio, Lírio do Monte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Tu muito bom Lírio, meu Lírio tenho amor Vou mandar fazer um ramo, para dar ao cantador Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ai Lírio, Lírio, Lírio do Monte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Do Lírio roxo, erdinho da fonte Ao meu Lírio roxo, erdinho da fonte Rios do Monte Rios do Monte Pertinho da Fonte 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 Pertinho da Fonte